The World Wants You O Credicard quer você com a gente Quer você contente quanto for pagar Compra jantar e presentes Tem tanta gente usando o Credicard O Credicard quer você de dia Quer você de noite em qualquer lugar O Credicard quer você feliz Todo mundo diz Quero o Credicard Quero ajudar a ir Ajudar a vir E na hora de pagar Todo mundo quer o seu Credicard Todo mundo quer você